Olá, turismo a um preço justo é o desejo de todo viajante. Pensando nisso, o Ministério do Turismo lançou nas redes sociais a campanha Jogo Limpo. Nesta primeira fase, o objetivo é estimular a oferta e o consumo consciente de produtos e serviços relacionados a essa atividade econômica. No NBR Entrevista, vamos conversar com Vinícius Lumerts, secretário nacional de Políticas de Turismo. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer, Anel. Bom, secretário, já é costume aumentar o preço nas altas temporadas e também quando há grandes eventos. Como é que funciona essa questão da vigilância do preço? Bom, nós vivemos num mercado de preços livres. Isso é uma opção e é a melhor opção. Os preços, eles se formam pela oferta e pela demanda. O que nós precisamos é que haja muita oferta e que ela se regule na sua relação com a demanda. Acontece, como você falou, que em alguns momentos a demanda aumenta e isso causa um aumento do preço. O que nós estamos fazendo nesse momento com essa campanha do Jogo Limpo é dizer aos empresários, pedir aos empresários para que não abusem, não se emocionem com esse momento porque não é uma relação saudável. Esse é um papel do governo e um papel do Ministério do Turismo, que é o ministério que mais se relaciona com o mercado entre todos os ministérios. O turismo são dezenas de setores, milhares e milhões de empresas, na verdade, e é um papel de mediação que nós já vimos fazendo em outras áreas. Agora, secretário, explica pra gente por que é que às vezes sai mais barato viajar para o exterior do que para as praias do Nordeste. Bom, existem várias razões para isso, que não estão apenas ligadas ao turismo, estão ligadas aos custos do Brasil e ao câmbio. Mas antes disso, eu só queria dizer que nós temos campanhas também para viajar no Brasil mais baratas, como Viaja Mais Megalidade. Vamos lançar também para o Trabalhador, que são campanhas de desconto para idosos, em parceria com a iniciativa privada. De hospedagem alternativa para a Copa, nas casas, cami-café, que são esforços nessa direção. Mas por que é mais caro o Brasil? Por conta de dois fatores centrais, eu diria. Além do câmbio, que é um fator, que é definido por um conjunto de fatores de comércio internacional e de políticas cambiais, complexos, difíceis aqui de resumir, mas que são relevantes nesse momento. E o câmbio, o réu, vem caindo. Então, vai ficando mais caro nesse momento viajar para o exterior. Viajar para o exterior, portanto, diminuiu, aumentou novamente a viagem no Brasil, ficou um pouquinho mais barato. Mas o Brasil é caro também porque tem muitos impostos. O Brasil é um país que cobra muito imposto da sociedade, cobra 37% de impostos sobre o produto interno bruto, contra, por exemplo, nos Estados Unidos, 23%. Os Estados Unidos é um país mais liberal, o Brasil cobra mais impostos. Isso tem um custo. E também a questão da escala. Quando se tem mais movimento, dá para baixar o custo. Você tem uma ideia, um aeroporto nos Estados Unidos movimenta 95 milhões de passageiros. Atlanta. Essa é a soma de todos os aeroportos do Brasil. Então, escala baixa preço. Se eu ganhar R$ 1,95 milhões, R$ 1,00 por cada R$ 95 milhões de passageiros, eu ganho R$ 95 milhões. Eu ganho isso num aeroporto só. Para eu ganhar esses R$ 95 milhões no Brasil, eu preciso ganhar isso em todos os aeroportos. Escala é muito importante. Então, no capitalismo, que é o regime sobre o qual nós vivemos, com nuances sociais democratas, com todos os tipos de nuances, mas que é o regime de preços livres, nós precisamos de volume. Esse é o grande dilema do Brasil de hoje. Como chegarmos a volumes que baixem preços? Esse é o nosso grande desafio. E diante desse cenário, como é que fica o consumidor? O que ele tem que fazer para fugir disso aí? Enquanto nós não chegarmos aos volumes do chamado mercado de produção de massa para fazer face ao desejo do brasileiro, que é o consumo de massa, lógico, um consumo de massa cada vez mais consciente, lógico, um consumo de massa cada vez mais de acordo com o século XXI, sustentável, moderno, sem dúvida, das nossas novas gerações, de um país que tem um grande manancial natural, não um consumo de massa irresponsável do passado, tudo certo, tudo bem, por aí, porém, até lá e sempre, o consumidor tem que ir atrás de preço, tem que ir atrás de comparação. Hoje a internet permite muito isso. Planejar com antecedência seria uma saída? Planejar com antecedência é o mecanismo e a internet é o meio. Planejar com antecedência hoje no Brasil faz com que uma passagem possa ir de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 a R$ 20.000,00. Essa é a diferença do mercado. Como é que uma coisa que pode custar R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 pode custar R$ 20.000,00? Isso é o capitalismo. Ele tem todas essas nuances. Então, planejar longo prazo, pesquisar internet, hoje é a melhor saída. Agora, no caso da Copa, os preços já estão altos mesmo antes do início da competição. Eles subiram, mas já caíram. Quer dizer, a média de preço de passagem já caiu para R$ 500,00. Houve um momento que parecia que ia para R$ 1.000,00 e tantos reais. Aí teve uma companhia azul que fez um teto de R$ 900,00 e já baixou para R$ 500,00. Porque o governo pressionou para que tivesse uma nova malha aérea. Houve um estresse, houve aumento de preço de hotéis, mas já caiu por conta dos ajustes. A hora que se ofereceu mais voos, caíram os preços. Os preços de voo para o Rio de Janeiro estão a R$ 200,00. Então, não vai haver problema de preço de voo e nem de preço de hotel durante a Copa em geral. A não ser na final do Rio de Janeiro. Aí não há como não haver esse problema. Até porque, mesmo estádio cheio, as pessoas vão querer estar em torno. Não vão querer estar lá porque tem Ipanema, tem Copacabana, tem Leblon, tem a festa. O Rio de Janeiro tem aquele encanto. E 64% das pessoas que vão vir à Copa querem estar, de alguma maneira, no Rio de Janeiro. Então, vai ter um problema localizado ali. Mas, no resto, a nossa percepção é de que não haverão custos exorbitantes até lá. Mas estão sendo, todos esses custos estão sendo monitorados pela Casa Civil, pelo Governo Federal. As questões de segurança, o Governo Federal, o Governo Brasileiro está fazendo um trabalho meticuloso. O Ministério dos Esportes, meticuloso com a caravana da segurança. É um trabalho extremamente cuidadoso para que as coisas corram muito bem. Bom, vamos falar da campanha, né? Por que uma campanha nas redes sociais? O alcance é maior? É porque ela pode começar pequena e pode crescer muito, né? Nós temos que usar as redes sociais porque é uma maneira das pessoas participarem. Porque, à medida que as pessoas vão colocando lá, é uma campanha do bem essa, né? Jogo limpo é as pessoas colocarem coisas simpáticas a preços bons. Como tem campanhas que são feitas pelas pessoas de indignação de preços altos, nós lançamos uma campanha para que as pessoas digam, olha, aqui tem um preço legal, um preço de jogo limpo. Então, nós queremos que também cresça a notícia boa, né? Olha, tem aqui um hotel que está barato, né? Põe lá. Tem aqui um restaurante que tem um precinho muito bom. Tem aqui um museu que não cobra entrada, né? Para que isso seja um lugar, um repositório cumulativo. Acontece, internet, que no começo a curva é muito aritmética, depois ela vira geométrica e depois ela vira uma curva exponencial, logarítmica, e ela sobe e explode, né? Então, a nossa aposta é isso, porque depois vão entrando muitas pessoas e esse cruzamento tem essa explosão. Essa é a aposta nessa curva que as pessoas vão se comunicando e levam o assunto para frente. Então, o empresariado também sai ganhando, por quê? Porque aqueles que cobram valores adequados também vão ter visibilidade, né? Essa é a ideia, porque nós não podemos fazer só o sentido de notícia coisa ruim. Então, é preciso construir boas notícias até para que haja, de alguma forma, um contraponto a tantas más notícias, né? Quem sabe haja um novo mundo onde notícias boas sejam também notícias, de alguma forma. Agora, secretário, a campanha é dividida em duas etapas, não é isso? Essa primeira etapa é essa alavancagem. Depois tem uma série de outras iniciativas com selos, com cartilhas, etc, etc. Mas nós estamos esperando essa decolagem. Nós fizemos isso com o Viaja Mais, nós estamos já numa outra fase do Viaja Mais. O Hospedagem Alternativa agora também está entrando numa outra fase. E todos eles são parentes uns dos outros, né? Eles vão se encontrando à frente. Eles vão todos se encontrando porque eles são todos sobre preços baixos, sobre boas condições e, na verdade, eles têm conexão no mercado. Porque se você pegar o nosso programa de hospedagem alternativa, ele vai pegar os sites mais populares mundiais depois que os links vão estar presentes, né? Sempre colocando todos, porque o governo não pode colocar um ou outro. Ele coloca todos, né? E aí você vai ter dezenas e dezenas de opções. Bom, quando a gente fala de boas práticas de consumo de produtos e serviços no turismo, a gente está falando do que especificamente? É só de preço mais baixo? Olha, existem boas iniciativas no Brasil. Uma que eu conheço razoavelmente bem é o ACATU, né? Eu conheço o trabalho do Hélio Mata, era um trabalho que já tem muitos anos, que vem do Etos, da Brinque, né? O sentido de consumo responsável é um sentido novo, a palavra consumo, né? Porque a palavra consumo, ela tinha uma irresponsabilidade. A noção de economia era o uso dos atributos naturais, ou seja, o seu melhor, a maximização dos recursos naturais. Essa era a lógica econômica. E o consumo, a mesma coisa, né? De uma hora para a outra, nós descobrimos que o consumo tinha uma responsabilidade sobre a sustentabilidade, e uma responsabilidade sobre a ética, e uma responsabilidade sobre a questão moral, sobre todas as outras questões que envolvem a vida em sociedade, né? A rastreabilidade dos produtos, né? Então, passou a ser parte também da percepção do governo, não só de ONGs, essa relação e essa correlação, e nós estamos construindo isso a partir do turismo. É o início de uma construção? É o início de uma construção. Mas nós precisamos fazer isso com essas entidades. Não pode o governo fazer isso da sua cabeça, né? Então, nós estamos caminhando devagar, porque isso não pode ser uma atividade governamental. Isso tem que ser uma atividade com a sociedade. E eu diria mais da sociedade que do governo. Nós precisamos criar as condições, os meios de relação, porque isso ajuda a melhorar a atividade do governo. No final, é o que nós queremos, deixar o governo um pouco mais sensível, um pouco mais permeável ao que está acontecendo na sociedade, melhorar a atividade do governo. O governo não precisa mudar a sua função. A função do governo é governar, né? Mas se o governo estiver mais sensível, ele melhora a sua forma de governar. Fiquem aos ONGs com as suas funções. Mas à medida que o governo estiver mais sensível, melhora a sua atuação. Secretário, depois de pesquisar bastante, planejar com antecedência, se ainda assim o consumidor, o viajante, se sentir lesado, a quem ele deve recorrer? Bom, no Brasil nós temos uma boa lei de consumidor, nós temos os PROCONs, nós temos a SENACOM, que está coligada no Ministério, é um braço do Ministério da Justiça. Nós temos as reguladoras, nós tivemos recentemente vitórias importantes na área de telecomunicações, porque não tinha como reclamar para rescindir um contrato com uma operadora de telefonia. Hoje tem. E pela internet pode fazer também. E pela internet, sabe? Isso tudo é uma evolução importante da sociedade. Eu acho que nós temos uma boa legislação e temos boas respostas. Isso foi muito rápido no Brasil. Outros países levaram muitos anos para conseguir o que nós conseguimos em 20 anos. Nos últimos 10 anos, a pressão mais ainda e o turismo, eu acho, tem evoluído bem nessa direção. É importante que as pessoas usem seus direitos, porque isso é cumulativo. À medida que se pressiona, a legislação evolui. Evolui a sua execução também. Evolui a jurisprudência. Evolui as reações das reguladoras. Eu acho que a praxis na sociedade é a coisa mais importante. Não é a existência da lei, é o seu cumprimento. É o que é mais importante. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado a você. Outras informações, então, na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho